Olá, bem-vindo ao curso sobre Regulação e Inovação de Fintechs. Esta é mais uma iniciativa do Instituto Propag e do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais. Estamos muito felizes em tê-lo por aqui. Vamos conhecer um pouco mais do curso? Começaremos o nosso curso com as bases para compreender todo o tema. Então, já no primeiro módulo, convidamos o professor Eric Oiolli para tratar sobre o Sistema Financeiro Nacional e a sua estrutura. A partir daí, no módulo seguinte, ele segue apresentando o que são as instituições bancárias e quais são as suas atividades. Para o terceiro módulo, entraremos sobre as Fintechs e suas atividades. André Rainho, portanto, explicará quais são as fases estruturantes das Fintechs e o Eric retorna para explicar qual a estrutura regulatória das Fintechs de crédito reguladas. No quarto módulo, vamos aprofundar no mercado de pagamentos. Para tanto, apresentamos primeiro a regulação das Fintechs deste mercado de pagamentos e, em sequência, convidamos o Breno Lobo, responsável pela implementação do pagamento instantâneo dentro do Banco Central, para apresentar a inovação mais recente desse setor, o PIX. Esse módulo está imperdível. Em sequência, no quinto módulo, trataremos sobre um tema que também está em alta e tem gerado muitas dúvidas, que são as moedas digitais. Para tanto, convidamos Juliana Falkman, do Mercado Bitcoin, para falar sobre criptomoedas e tokens, e o Fábio Araújo, do Banco Central, para explicar o que são as moedas digitais de bancos centrais, também conhecidas como CBDCs, e qual o projeto do Banco Central do Brasil para criar o nosso Real Digital. Por fim, em caminho de concluir o curso, apresentamos o sexto módulo, que fechará todo o conteúdo falando sobre o sistema financeiro aberto. Para tanto, convidamos Adriana Ferreira, que explicará de que forma o Open Bank tem sido implementado no Brasil. E o Breno Lobo encerra o curso tratando sobre a união entre o Open Bank e o PIX, através do iniciador de transação de pagamentos. E o curso também servirá como preparação e processo seletivo para o Lift Learning. E para você conhecer um pouco mais sobre essa política pública do Banco Central, chamo aqui o professor Ricardo Fernandes Paixão. Meu nome é Ricardo Paixão e eu sou professor na Universidade de Brasília e coordenador-geral do Lift Learning no Distrito Federal. O Lift Learning é uma política pública do Banco Central que visa formar transformadores para o sistema financeiro nacional. Para tanto, essa política pública pareia equipes de estudantes universitários com projetos reais de escritórios de advocacia e de empresas. Esses projetos são projetos reais com problemas de uma fintech, problemas regulatórios de uma fintech, trabalhados com mentoria dos escritórios de advocacia participantes, que são todos escritórios com longa prática nesse mercado. Se você quiser participar nos projetos do Lift Learning Regulatório 2021, é muito simples. Escolha um dos professores e um tema de uma aula e mande um artigo de até mil palavras para o link disponibilizado na página do curso. A partir daí, você vai estar concorrendo e os melhores artigos serão selecionados e serão publicados em uma coluna própria do Lift Learning no Jota. Para não perder nenhum prazo, confira o edital que disponibilizamos na página do curso. Esperamos vocês nos projetos regulatórios do Lift Learning 2021. Boa sorte!